A vida, uma vez que nós a iniciamos, era dura para a dor de eternidade. Nós nascemos para viver eternamente. O dia de finados recorda para todos nós, aqueles que partiram e que ainda não estão no céu, e pelos quais nós somos chamados a rezar, pedindo para que sejam perdoados seus pecados, e interceder por todos eles, para que possam contemplar a Deus o fim último de nossas vidas. O dia de finados nos faz rezar pelos falecidos e nos faz lembrar também da nossa condição humana, que um dia também iremos passar pelas portas da morte ou da vida eterna, como quisermos enxergar. Nós sabemos que uma vez fechados nossos olhos para essas realidades desse mundo, eles se abram para a eternidade, para o encontro com o Senhor, que esperamos que possamos vê-lo face a face e viver eternamente na felicidade eterna. Que meus irmãos e irmãs do dia de finados, além justamente das saudades dos entes queridos, nos façam viver a esperança da vida. E nós, ao celebrarmos a missa, ao visitarmos nossos túmulos nos cemitérios, recordemos sempre da vida que continua, da vida que está presente no meio de nós em Jesus Cristo, ressuscitado. E rezamos pelos nossos falecidos, rezemos por nós, para que vamos também uma vida digna de cristal, se um dia possamos festejar no céu a nossa alegria eterna. Que os nossos irmãos falecidos descansem em paz.